Alô, meu amigo! Alô, minha amiga! Tudo bem com você, meu amigo? Eu espero que sim! Eu me chamo Luciano Henrique e estou começando, a partir de agora, mais um episódio do Baú do Luciano, onde você aí que está do outro lado vai matar a saudade da história da nossa televisão brasileira, aquele programa que marcou a época, aquele programa que você viu lá dos tempos que você era jovem, adolescente. Você vai matar a saudade que, meu amigo, seja muito bem-vindo ao Baú do Luciano! A você, meu amigo, minha amiga, que está me vendo pela primeira vez, e aí, se você gosta do meu vídeo, se você gosta de todo o meu conteúdo, não perde tempo não! Já se inscreve logo no meu canal, já ativa o sino de notificações, por quê? Quando você ativa o sino de notificações, o YouTube te avisa que eu, Luciano Henrique, coloquei um vídeo fresquinho aqui no meu canal. Aí você vai ver antes de todo mundo, meu amigo, olha só que legal! Outra coisa que eu peço também, dá um like nesse vídeo, dá um like nesse vídeo, por quê? Quando você dá um like no vídeo, você vai mostrar para o YouTube que o meu vídeo é legal e, com isso, você vai ajudar o meu canal a crescer mais ainda! Outra coisa que eu peço também, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse vídeo! Para você mostrar para o mãe, para o pai, cachorro, papagaio e periquito, seja lá quem for! Baú do Luciano, onde você aí que está do outro lado, vai matar a saudade da televisão de antigamente, que hoje não passa mais isso! E agora, meus amigos, continuando a série especial aqui, matando a saudade do extinto programa de entrevistas, comandado pelo saudoso Jô Soares, né? Que é o período que ele estava no SBT, o Jô Soares 11 e meia. Então, por isso, meus amigos, continuando essa série, a gente vai rever mais três entrevistas que foram ao ar no extinto programa Jô Soares 11 e meia, entre 1988 e 1999. Programa que permaneceu na grade do SBT. Então, atendendo a pedido de vocês, vamos matar a saudade do Jô Soares 11 e meia, revendo mais três entrevistas. Mas antes, abertura! E agora, meus amigos, já vamos começar essa série, sem perder tempo, dando continuidade dessa série, né, meus amigos? Vamos rever a entrevista do grupo que realmente marcou a música popular brasileira, que é o Leandro e Leonardo. Olha só como há entrevistas deles no Jô Soares 11 e meia. Dá uma olhada aí. Tivemos no Japão. Primeira vez que você chorou no Japão? Primeira vez. Muito japonês, né? Bastante. Muitinho. Isso é que é falta de assuntos japonês? Todos falando de japonês. Todos falando de japonês. Não encrenca. Olha só. E vocês fizeram shows? Fizemos três shows. Só? Só três. Seis dias na estrada e três shows. Muito bem pago, né? Porque sair daqui para ir para o Japão fazer três shows, tem que ser um caminhão de dinheiro, né? Foi um pouquinho. Foi um pouquinho. Bastante, muito. Bastante. Gente, é um dia de viagem de avião. Um dia e meio de viagem de avião? Um dia e meio. É 26 horas. Eu não quero que você me diga números, não. Isso é só para dar uma ideia da importância que vocês têm hoje em dia no Japão. Porque diz que já vende lá, adoidado. Vende. Você já vende adoidado. Em termos assim numéricos, o preço de um show no Japão equivale ao preço de quantos shows em São Paulo? É a mesma coisa. É mesmo? Porque nós fomos... Vocês estão cobrando caro aqui também. Não, a mesma coisa por quê? Não, porque nós fomos levar um pouco de música para o nosso povo que está no Japão. Os nossos brasileiros japoneses que estão no Japão. E a gente também queria conhecer e foi muito bom para nós. E também a presença de vocês ajuda a vender disco lá. Também ajuda. Também, né? Tem muitos artistas que vêm aqui, por exemplo, estrangeiros, só para divulgar CD. Não é só para divulgar disco, não vem nem fazer show, nem nada. Vem ao Brasil só para divulgar, né? E aqui tem... Vocês cantaram em japonês? Não, nós fizemos algumas brincadeiras lá, mas não cantando de verdade, não. Que tipo de brincadeira? Canta, Leandro. Leandro, conta aí a sua história lá do apartamento lá, que os japoneses queriam que você desocupasse o apartamento. Já tinha investido a diária, né? Aí os japoneses pegavam no lençol e balançavam o lençol para... Eu falava em japonês e eu tentava falar inglês, mas não sabia falar inglês também. E falava em português e nada. E ele balançava o lençol e me dava a chave do Leonardo, que era aos 618. E eu falava, mas o que foi que essa chave? E ele só de cueca. E ele falava, falava para ele. Eu falei assim, eu acho que eu vou vestir minha roupa. Aí vesti a roupa, ele já fez assim, né? Aí ele me deu a chave do Leonardo. E aí, ele só queria me explicar que o Leonardo já tinha descido e que já era meio-dia e 10 e que ele tinha que arrumar o apartamento. E como é que você descobriu isso? Depois que eu desci. Ele ajoelhava no... Ele ajoelhava no carpete e fazia assim para mim e eu ajoelhava e fazia assim para ele também. Eu também não estava entendendo nada ainda. Eu falei, está tudo igual aqui, eu não entendo, ele não me entende, está tudo certo. E você, qual foi a senhora? Ah, eu vou te falar a verdade, esse japonês não foi lá expulsar eu do apartamento nosso, senão ia dar uma igreja feia lá. Ia dar uma igreja feia? É, mostrar para ele como é que luta karate, não entendo. Mas o japonês que é tão educado, tem uma tradição da educação japonesa... O que que você está... Eu não ouvi o que ele falou, o que eu estava falando. O que que você disse para eu poder rir também? O que que foi? Ensinar o quê? Quando ele disse que ia mostrar como é que se luta karate no Japão. Eu não tinha ouvido, me desculpe. Sossegou agora ou não? Está ficando uma coisa de louco. Ele está completamente gagado. Fala para mim, não é um pouco de falta de consideração o empregado do hotel chegar e ficar insinuando que você tem que sair do quarto, se ajoelhar e tudo? Não é falta de educação? Eu acho que era, mas... Ou vocês não estavam pagando a diária já há vários dias? Não, é porque, coitado, ele queria me explicar que o Leonardo já tinha descido e que eu tinha que descer também, né? E eu não sabia, falei, ah, eu vou ajoelhando aqui, ele também, vamos levando aqui, né? Mas é tão fácil, né? Que jeito? Só vai fazer para você assim, ó. Fora. Já desceu o outro. É. E vocês cantavam, durante o show, vocês tentavam falar, como vem, os estrangeiros vêm aqui, tentam falar simpaticamente coisas em português. Obrigado, 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 bundão, que ensinam sempre, sempre ensinam bobagem, né? Bundão, bundão, vou soltar a franga. Eu sou o Viaro. Eles ensinam, ensinam, o cara pensa que está dizendo parabéns, muito obrigado, vocês são carinhosos, e está gritando, eu sou o Viaro mesmo! Vocês aprenderam alguma palavra em japonês para soltar lá? O Leonardo aprendeu. Eu, porque eu, eles querem botar o nabo só em mim, né? O Leonardo aprendeu, porque... Não é Leonardo, é o Nabo. O Leonardo? Acho que eu vou pôr o Leonardo para sentar daqui, ele fala mais, né? Não, tá bom, tá bom. Era só um bom dia, só, né? Sempre é o contrário, você sentar lá, ele senta aqui, né? É, não, mas hoje podia não, senão ele ia misturar aqui dentro do sofá, e eu laguei o de lá. Isso aqui é uma preocupação. Quer ver? Você vai aqui, só um pouquinho. Aí, vai lá. Só um segundo, só um segundo. Não, depois tu volta aqui, tu não vai fugir assim, né? Não, não, rapazinho. É, não, não. Ficou bom assim? Ficou melhor? Ficou, troca de novo, porque hoje ele fica aqui, hoje eu pego no pé dele. Aí, a outra, ah, ah, é a mesma coisa. O que? Ah? Ah, sim, claro, claro, claro. Senta aqui. O negócio é o seguinte, o negócio é o seguinte. Ah, o que que a gente tava falando? Eu não sei. Não, não é isso, não. Era um negócio de palavras no show. Você diz, não, fala você, Leonardo. Não, fala você, Leonardo. Olha, pra falar, nós tivemos aqui umas cinco aulas em japonês aqui em São Paulo. Pra te falar a verdade, companheiro. Sim, qual, mas é? Foi a coisa mais... Jogar dinheiro fora. Foi a coisa mais triste. Não vai nem falar nem bom dia. Nem bom dia? Eu não sei se é difícil demais ou eu sou burro passado da quantia, porque... Você não falou nada. Só é... O raio, o gozaimash, que é bom dia, que tá tudo bem? O raio, o gozaimash. Vocês iam do meio do show à meia-noite. O raio, o gozaimash. Comba o ar, que é boa noite, né? Vamos mostrar, tem um clipe aqui, um vídeo pra gente mostrar? Vamos ver aí, Willem, solta, por favor. Ok? Aô, lugarzinho amafadinho, menino. Todos com as mãos por cima. Vai abrir a porteira, galera. Quem tem amor tem saudade, quem não tem, passa a vontade. Sim, rapido. Aô, Japão. Aô, Japão. O que é que tem de diferente no Japão? Olha, pra te falar a verdade... Vocês. O primeiro dia... Era vocês que não são japoneses. No primeiro dia eu aproveitei, né? Nós chegamos de manhã e saí pra fazer uma... Pra conhecer, né? Pra fazer umas compras no shopping. E era cinco horas da tarde. Aí quando eu comprei lá uma calça lá e... E conversando com um japonês brasileiro lá... Aí, rapaz, o trem não deu uma tonteira em mim, moço. Eu falei, vou desmaiar aqui, né? Aí eu peguei e sentei assim... Aí eu ia no relógio, aparece cinco horas da tarde, né? E aqui no Brasil era cinco horas da manhã. O primeiro dia, eu falei, imagina, cinco horas da manhã... Eu fazendo o quê? Em shopping também, a hora dessa, né? A hora de eu estar dormindo, eu estou em shopping com sacola na mão. Aí o cara falou assim, não, você vai demorar uns dez dias... Pra acostumar com o fuso horário. Quando eu estava acostumando, eu voltei pro Brasil. Foi outra canseira. Aí desacostumou aqui de novo? Desacostumou aqui de novo. E o hotel? Tem um negócio da luz no chão que vocês também acharam curioso? O que que é? Tem do banheiro que eu não vi, o Leonardo que viu. Como é que é lá o banheiro, né? Da mãozinha? Eu não sei, eu não vi do banheiro. Pera aí, não, pera aí, pera aí. No banheiro... Mas foi o Augusto, meu... Tem uma mãozinha que faz assim? O Augusto, meu empresário, o japonêsinho Augusto Cano. E eu disse que no quarto que ele estava, eu tinha uma mãozinha que passava o dedo por baixo. Quando eu fazia... Sério? Aí ele falou, né? Eu não fui lá pra conferir, não, porque esse negócio de mãozinha por baixo, eu tô foda. Eu acho que aí você tem... Aí você tem que pedir na hora. Olha, eu quero suíte com mão. Não, e eu fiquei sabendo que ele fez o pedido de duas... De duas tampas, aquelas tampas ficam no vaso ali, já vem separado, ele pediu duas daquela com mãozinha que leva o dedo por baixo, assim. Vocês tomaram banho lá? Furou aqueles banhos quentes? Com gueixas? Vocês conheceram gueixas? Eu não conheço esse povo, não, senhor. Nem você descolou uma gueixa? Você tá solteiro agora. Tô solteiro, mas não tem jeito, não, de descolar a gueixa, não, porque o tempo foi tão curto pra gente, a gente trabalhou o tempo todo. Mas ele tava doidinho. Tomara que eu nunca tenha essa falta de tempo toda. Meu Deus do céu. Ele tava doidinho atrás de umas mulher, das japonesas lá. Parece ser um cavalo inteiro. Ander com as mulher aí, ele ia atrás. Parecia a cavalo inteiro? Isso, parecia a cavalo inteiro. Ander com as meninas aí. Como é que tá a vida de solteiro? A gente acabou de falar aqui com o autor, não é? Com o Dao, que tava escrevendo o livro do solteiro e tal. Como é que tá? Como é que estão as coisas? Vai indo. Tá bom. Tristeza. Uma separação assim, tranquila, amigável. Amigável. É? Graças a Deus. E o... Já tá... Você já se recuperou? Quer dizer, já tá na ativa como solteiro? Já estou na ativa. Ele só responde o que eu falo, não é isso? Eu quero falar. Tranquila, graças a Deus. Tá na ativa? Na ativa. Na ativa. Se eu falar, tá dando, tô dando. Repete tudo o que eu falo. Tudo o que eu falo, ele repete. Muito bem, vocês viram aí, né? O Leandro e Leonardo, né? Que foi a entrevista, né? Que foi feita em 1994 no programa do Jô. Agora, meus amigos, antigamente tinha muito ator que se meteu a ser cantor. Alguns até faziam sucesso, mas não. Meteorico, outros só gravou um disco e não passa disso. Eu estou me referindo ao Maurício Matar. Por quê? Em 1994, ele atuou na novela Viagem, né? Que foi exibido pela Rede Globo de televisão. Mas, no auge do sucesso da novela, ele, digamos, se aventurou a carreira do musical. Se meteu a ser cantor. Gravou até um disco, né? Só pra você ter ideia. E o Maurício Matar, claro, com a liberação da Globo naquele tempo, foi até o programa do Jô Soares 11 e meia. Dá uma olhada aí. Aqui. Aliás, matar ou matar? Eu queria colocar matar por causa da... Eu saí matando a Paula. Maurício Matar. É melhor do que Maurício Matar. Você falou igual as duas vezes. Não, você tem uma queda aí. Maurício Matar. Maurício Matar. É uma coisa... Agora sim. Qual? É uma ilusão de cor, o ministro, a panela, tudo. Quer que eu tire, não? Não, não precisa. Isso aí já vão te pedir tanto pra tirar que não sou eu que vou fazer essa coisa aqui. Realmente. Ô, Maurício. Você já está se sentindo aí com essa nova abertura? Jô, está sendo muito bom. Eu estou fazendo uma turnê de três meses com a banda, viajando o Brasil inteiro. E o público tem recebido com muito carinho esse trabalho. Porque é difícil, né? Ser um ator de nome, de imagem, respeitado por essa profissão. E de repente você partir pra música, como cantor e compositor, que é mais difícil ainda. E as pessoas terem carinho, respeito e consideração por essa profissão também. Sempre levam a questão de... Ah, Maurício, tem nome, tem imagem, está fazendo essa profissão pra ganhar um caça-níquel. E não é. Eu levo muito a série. E eu faço esse trabalho como compositor, cantor e músico, muito antes de pensar, sonhar ou então imaginar ser ator na minha vida. Ah, é verdade? Você já cantava? Aos 11, 12 anos eu pegava o violão, ficava tocando músicas de outras pessoas, outros artistas. E esse estilo foi crescendo, foi amadurecendo, fui tomando gosto por isso, né? E sabe ter sido casado com a Elba? Fez com que esse lado do cantor ficasse meio travado, não? Não, eu continuei fazendo música casado com ela. Ficamos três anos juntos e inclusive ela gosta muito das minhas músicas. Conhece muitas músicas, logicamente que as novas não. A gente não tem muito contato, né? Mas... Também, claro, graças a Deus. Sempre a gente se fala, ela se dá muito bem com a minha esposa, com a Fabiana também. O Luan tá sempre lá em casa, né? E o Luan tá com que idade? Tá com sete. Nesse primeiro disco, inclusive, eu tenho uma música com o Geraldo Azevedo, em parceria com ele, que eu fiz pro Luan, um mês antes dele nascer. E a Elba gravou? Gravou no disco Fruto. Agora, deixa eu te mostrar o disco aqui do Maurício. Olha só. Muito romântico, Meu Remédio, Rainha, Fique Onde Está, Luan, Viver de Brisa, Believe in Night. Você canta em espanhol no disco? Não, não. Essa música é uma versão do Ronaldo Bastos. Será que ela ainda me ama? Todas as noites, Mare de Amor, que eu já tentei de tudo. Já tentou de tudo? Um pouquinho, né? Um pouquinho. Maurício, não. Falando em casamentos, relacionamentos amorosos, paixões, eu sei que você é uma pessoa, me dizem que você é uma pessoa extremamente ciumenta, é verdade? Não, extremamente não. Eu tenho ciume. Eu já fui mais ciumento. Extremamente não, já é. Eu já fui mais ciumento. Hoje em dia, eu amadureci um pouquinho nessa situação de ciúme. Eu já fui sujeir de entrar embaixo de carro pra ver o que estava acontecendo, o que estava saindo. Eu já tive essa situação na minha vida. Como é que é? Conta isso, Lott. Dá licença, um minuto. Como é que é? Embaixo do carro? Mas embaixo de que carro? Qual que é um que é estacionado na calçada? Pra ficar olhando pra ver se a pessoa ia sair. É porque a pessoa ia a uma festa e falava assim, eu te ciumento, queimando por dentro. Eu entrova de casa. Eu conheço aquele sapato. Entra aquele sapato. A pessoa tá saindo agora pra ver qual o outro sapato masculino que vinha atrás. Que maravilha. Você olhava o sapato pra ver se dava... É, porque aí depois pegava o carro, eu pegava o meu e ia atrás. Eu já tive esse tipo de coisa. Isso a pessoa dizendo que ia pra festa e que ia sair com outra pessoa. E eu sabendo de tudo. Mas quem é essa pessoa boba, que ia sair com outra pessoa? É, sempre tem, né? Podendo sair com o Maurício Mata. E você seguia? Não, mas eu já tive situações assim. Não, essa foi uma passagem na minha vida, brincando aqui. Mas vai chegar de madrugada no prédio e falar pra pessoa, desce! Desce! Vem cá! Desce! Acho que muita gente tem essa situação na vida, né? Não importa se é artista ou não. É, você gostar da pessoa e você começar a deixar o ciúme tomar conta de você excessivamente. E é terrível, né? Eu já tive isso. Já me queimei muito com ciúme. Hoje em dia eu tento segurar um pouquinho o ciúme, porque... Às vezes você faz um filmezinho, né? E não tá acontecendo nada. Então é sempre bom você... E você diminui tudo na sua cabeça? Eu já fazia. É sempre fiz. Agora eu não faço mais não. Agora... Que desligou. Eu vou ficar aqui, criando vinco ruga por causa de ciúme ou não? Então tem umas coisas mais importantes aí pra eu pensar. O que que você trouxe aí embaixo do braço? O que que é? Pois é, isso aqui é o kit, né? Que eu quero entregar a você. Esse kit tem o vídeo release. Sabe o que é? Como é que ele anda? Aqui. Então aqui explica, né? Um pouco da carreira musical. E eu tenho o CD, o origami, que é o símbolo japonês da sorte. Junto com o vídeo. Onde, inclusive, o origami faz parte, né? Da história da música. Que é muito romântico. A música é a inicial, né? O pontapé inicial desse primeiro disco, onde eu comecei a trabalhar a música. Você... E as composições são todas... Não. Tirando a versão... Tirando a versão, que é do Ronaldo Basto, eu tenho quatro músicas minhas. Luan e mais três. Em parceria com o Zepa. Que eu considero um grande parceiro. A gente tem um casamento profissional em termos de música. Muito gostoso. A gente chega pra fazer uma música, a música sai de uma forma brilhante. Ô Maurício, e você como é que vai fazer agora, em relação à novela, seu trabalho como ator? Como é que você vai fazer pra juntar essas duas coisas? O que eu costumo dizer é o seguinte, eu não posso fazer duas coisas mal. Eu tenho que fazer uma muito bem. Então eu procuro fazer o que... Sempre eu procuro fazer, de um tempo pra cá, eu consegui conquistar esse espaço de poder fazer as coisas que me dão prazer na vida. Então, eu quero fazer agora o que me dá mais prazer. Então, música, fazer uma música, né? Como quem pega um diário e escreve o que acontece no seu dia a dia, é gostoso porque eu tenho essa coisa comigo. Da sensibilidade, da emoção, do sentimento. De observar tudo que tá aí, né? No planeta, nas ruas, nas cidades. E disso, tirar uma viagem, uma poesia e fazer uma música. É diferente do trabalho de ator, eu costumo dizer, porque você, como ator, você fala um texto que um autor escreveu, né? Nem sempre você tá com vontade de falar aquele tipo de texto. E você sempre ganha um nome, portanto, você perde a identidade. É maravilhoso você fazer um personagem, uma personagem, e as pessoas gostarem desse trabalho e admirarem você por isso. Mas é muito mais gostoso você pegar uma folha de papel, eu tô afim de escrever essa frase aqui, essa rima, e virar noites em relação a isso, ou tardes, pra conseguir a melhor rima, a melhor frase pra encerrar a música, ou pra começar a frase da capa, enfim. E juntar isso a um caminho melódico, os acordes e tal. E você ainda ser o porta-voz disso tudo, mensageiro dessa viagem, dessa loucura, dessa poesia. Você já fez show? Já fez show cantando, só cantando? Já, eu tô há três meses fazendo com a banda a turnê por todo o país. Ah, mas você já tá viajando? Já tá fazendo o lançamento do disco? Já, já. O disco foi lançado em julho, né? No finalzinho em julho, começo de agosto. Há três meses atrás eu comecei a turnê 94, que vai varar 95, se Deus quiser. Que ótimo! Mas eu comecei a carreira, as pessoas sempre pensam assim e perguntam, Ah, mas você já tem outro disco? Esse é o segundo. Não, esse é o primeiro disco, pela gravadora Sony Music, que eu assinei o contrato. O que acontece é que em 92, 12 de dezembro de 92, no final do ano de 92, eu comecei a carreira musical na Bahia, fazendo a turnê 93, mas comecei no final de 92, lançando somente a carreira como cantor e compositor. Show! Não tinha disco. A única música que tinha era numa novela chamada Mulheres de Areia, da TV Globo, que eu tinha uma música chamada Encontro das Águas, que é de um grande parceiro meu, que é o Jorge Versilho, do J. Maranhão. E essa música, ela teve a ascensão dela na novela e tal, mas não tinha disco. Essa música entrou na trilha da Som Livre, no disco da novela, da trilha da novela. E eu comecei a fazer os shows, mas eu não queria gravar um disco. Eu queria sangar, comer poeira, eu queria pegar a experiência mesmo de palco, fazer o show servir como um termômetro, para ver o que era bom, até a própria postura, eu acho que tudo isso era muito importante. Quer dizer que essa cancha, essa turnê, para você, está sendo tranquila, porque você já tem a cancha da turnê anterior, né? É, com certeza. Logicamente que a perfeição, você costuma dizer que é a morte. Eu nunca fico satisfeito. Não, claro. Eu sempre procuro superar. Bom, Maurício, é verdade que você compõe em qualquer lugar? Rainha, por exemplo, foi uma música que foi composta dentro de um automóvel? Não, foi dentro de um ônibus. Eu estava na volta da turnê 93, essa com a banda antiga, e nós estávamos em Força do Iguaçu. E voltando, eram 10 horas de viagem até Curitiba. E nessas 10 horas eu estava lá na voltrona, chegou o Zépa, para mim, que era o guitarrista da banda, hoje em dia meu parceiro também, a gente não está mais na banda. Hoje eu estou com uma melodia aqui, super gostosa, que eu fiz, eu queria que você colocasse a letra. Eu falei, ah, Zépa, deixa eu dormir, rapaz, a gente vai chegar lá, tem dois shows para fazer em Curitiba, deixa eu tirar meu ronco aqui e tal. Ele disse assim, não, vamos fazer, vamos fazer, que é o momento esse, e a banda toda dormindo. Um anos, cada um na sua poltrona. Tá bom, vamos fazer. Aí começou a tocar, eu fiquei apaixonado pela melodia. Vamos fazer, comecei a colocar as palavras, e foi saindo, foi de engano e tal, foi tomando junto. Quando a gente chegou em Curitiba, todo mundo já tinha saído das suas poltronas, e tal, todo mundo cantando. Lá, lá, encantando, Fábio. Já entrou no show? Como esse, já entrou no show? Ah, faz parte do... Não, não, eu digo, nesse dia lá em... Entrou nesse dia. Nós fomos para o quarto, o maestro, Zé Américo, e nós fizemos o arranjo, vamos fazer dessa forma e tal, não sei o que, para não complicar, depois a gente senta no estúdio e vê de uma maneira melhor. E foi. E agora o negócio da novela, por exemplo, se você for escalado para fazer uma outra novela, você vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ou vai... Não, não, eu prefiro me concentrar mais na carreira como cantor e compositor, porque essa novela que eu fiz, última viagem, aconteceu que eu gravia esse primeiro disco Subtensão, porque eu fiquei no estúdio querendo me alimentar dessa viagem, porque é uma coisa gostosa, você ir no estúdio e vai levantando, e como a gravadora me deu total liberdade para fazer esse disco, e com músicos maravilhosos, como Milton Guedes, como Léo Gandelman, como Mingo, como Torquato Mariano, que é o arranjador, Arnaldo Sacomane, que é o produtor, enfim, um time de primeira, e você quer viver essa linguagem ali com os músicos, botando a mão também nos arranjos, tocando, bota um solo ali, faz isso, faz aquilo, e eu não tive muito tempo, eu não tinha muito tempo, porque eu tinha que acordar sempre muito cedo para gravar a novela, a novela você grava de segunda a sábado, de oito às dez da noite, claro, É isso aí, vocês viram aí, né, a entrevista do Maurício Matar, né, e agora, meus amigos, o melhor, né, vamos deixar para o final, meus amigos, vamos matar a saudade do Edson Arantes do Nascimento, o saudoso Pelé, que nos deixou em dezembro do ano passado, final de dezembro do ano passado, quando o ano de 2022 já estava já no finalzinho, ele, infelizmente, foi para o dar de cima, ficando na memória do esporte brasileiro, mas ele foi no programa do João Soares 11 e meia, e naquele tempo, em 1994, ele era o ministro dos esportes, o ministro dos esportes, né, lá do tempo do Fernando Henrique Cardoso, que ele era presidente da República naquele tempo, o Pelé, ele foi ministro dos esportes, fez um grande trabalho, bonito, a favor do esporte e tal, e o Pelé, quando ele foi no João Soares 11 e meia, ele contou da vida dele, contou outros assuntos, e também o trabalho dele como ministro do esporte, como ele atuou naquele tempo, dá uma olhada aí, vamos matar a saudade do saudoso, hein, Pelé? Tudo bom? Tudo bom, João, graças a Deus. Você fala que está ali o Rui Castro, já de caneta na mão, pronto para anotar qualquer coisa, para escrever a sua biografia, depois da biografia do Garrincha. Não é, Rui Castro, já pode ver a estrela solitária, olha só. Mas a minha eu vou deixar, viu, João? É? Do Garrincha proibiram, mas a minha eu vou deixar. Você não acha um absurdo esse tipo de... Quer dizer, proibiram ou não? Ainda vai ser discutido. Quer dizer, tem uma parte que recolheu, mas não está recolhido em todo lugar, né? Continua vendendo. Quase todas. Hein? Continua quase no Brasil inteiro. É, pois é. Agora não é uma loucura isso? É, eu não tive ainda o prazer de ler o livro, mas quem leu disse que o livro é muito bom. Diz que é um absurdo estarem tentando impedir a venda do livro. Eu não sei exatamente qual... Acho que as meninas são mal orientadas, eu acho. É, talvez, talvez a orientação. Né? Mas, Jô, eu estava brincando ali com a Dionísia, né? Linda. De Olinda. Linda. Do Sem Terras, que é uma agressão, né? E ela falou, poxa, o que você acha de Sem Terras? Eu estava brincando com ela, que tem uma coisa engraçadíssima, Jô. Eu, como ministro do esporte, eu fico muito feliz. Porque os Sem Terras, pode ver, é sagrado. Os Sem Terras, eles invadem qualquer terreno. Onde tem um campinho de futebol, ninguém bate. Ninguém toca. É sagrado, é um mistério, mas pode ver. Então, eu sou solidário a eles, né? Então, você, como ministro, pode liberar os campos. Claro. Não é, Jô? Muito obrigado pela ação. O que você achou do jogo hoje, Grêmio e Ajax? Você viu assistir o jogo? Vi. Às oito da manhã, você estava lá? Vi, vi o jogo. Tive, entendo, sofri muito, como brasileiro, né? Tô sendo pro Grêmio. Tomar uma derrota heróica, né? Porque segurar zero a zero até. Eu, como brasileiro, me orgulhei muito porque sempre dizem que o brasileiro não tem muita garra, né? O brasileiro não luta muito. E não é verdade. Você viu que o Grêmio, com dez, um time que jogou na mação, claro, defensiva, porque o Ajax é um time bom, um time que corre muito, um time que está com uma moral danada, está sem perder um montão de tempo. Eu conheço o treinador do Ajax, eu estive numa convenção com ele há pouco tempo e ele falou que o time dele é um time que joga aberto e corre mesmo, em marco, e é difícil marcar um time assim. Muito difícil. E o Grêmio foi até o final com dez homens. Agora, infelizmente, nós temos essa sina, né? De perder nos pênaltis. Tirando a Copa do Mundo. Perdendo o pênalti. Você vê, o Santos na decisão aí da Copa também, perdeu a semana, duas semanas, três semanas atrás. Por sinal, o Edinho pegou dois pênaltis, né? Goleiro do Santos, que é bom. O Penefes. Mas nós estamos, nós estamos... No tempo você jogava, diziam que você, além de ser o melhor atacante, o melhor jogador de todos os tempos, que você no gol também fechava o gol, né? Você era um ótimo goleiro. Eu sempre gostei de jogar no gol. Aliás, quando o Edinho começou a dizer que ia jogar no gol, eu fiz tudo, Jô. Fiz tudo para mudar a cabeça dele. Inclusive, até fiz uma chantagem com ele, falei, aqui, Edinho, o seu pai conhece um monte de técnico na Europa. Joga no meio do campo, ou de atacante, que eu arrumo um emprego fácil, fácil para você na Europa. Não tem problema. Ah, beleza. E ele não quis. Ele não quis, ele quis ser goleiro. Que não é por que isso? É masoquista? Ele gosta de sofrer? O que é isso? Não sei. É difícil. Ser goleiro é difícil. Agora, o Edinho, você viu, ele já se filmou como goleiro, já foi considerado um dos grandes goleiros do Brasil. Não, ele está. Está bem. Agora, tem uma coisa que, às vezes, os meus amigos vêm me gozar, porque dizem que eu sou um pai muito coruja, que eu falo muito bem do Edinho. Mas, eu acho que o torcedor deveria saber disso. Os goleiros brasileiros, eles jogam o ano todo, treinam o ano todo, e normalmente vêm de categorias inferiores. Infantil, juvenil, amador, misto, titular. Então, normalmente, o goleiro brasileiro tem um tempo de futebol que o Edinho não teve. O Edinho, ele estudou nos Estados Unidos. Então, ele jogava cinco meses, porque nos Estados Unidos só joga no verão. Temporada de verão. E os outros cinco meses, ele estava no colégio, ele jogava os jogos indoors. Basquete, porque ele gostava de jogar basquete, era um bom jogador. Também jogou um pouco de beisebol. Então, o tempo de jogo do Edinho é bem menor do que todos os goleiros que estão aqui. E o Edinho, com dois anos de carreira, ele é titulado um dos melhores times do Brasil. Então, é porque ele tem valor, não é? Porque é filho do Pelé, como muita gente falava. Ele já provou isso. E é isso que eu gostaria, alguns amigos, que entendessem que o Edinho só está lá, porque ele é bom, porque pelo tempo não teria condição. Porque goleiro que toma frango, não adianta, o pai não ajuda. Ah, não ajuda, ninguém ajuda. Não tem jeito de ajudar goleiro que toma frango. Ô Pelé, vou fazer uma pergunta antes da gente começar a bater o papo aqui mais sobre essa tua área de ministro. Eu queria, sabe, te fazer uma curiosidade minha. Me contaram, quando você estava nos Estados Unidos, depois que acabou o seu contrato com o Cosmos, ou durante o contrato ainda com a Warner, que você teve algumas propostas para jogar futebol americano, só para entrar, porque no futebol americano tem um jogador que é só a defesa, o outro que é só aquilo, o outro, como acontece no vôlei, também se pode botar um jogador só para cortar, e no futebol americano tem o famoso chute a gol. Que queriam contratar você só para ir lá na hora de dar aquele chute a gol. É verdade que chegou a ter esse tipo de proposta? É verdade, eu tive várias propostas, né? E por que você não aceitou nenhuma? Porque eu ia ter que ficar na concentração, ia ter que voltar a ser um profissional, e eu não queria ser mais profissional. Você tinha que ir acompanhar todo o treinamento, apesar de que o futebol americano é temporada, né? Mas eu fui convidado várias vezes, e eu brincava muito com os jogadores, porque o Cosmos treinava no Giant Stadium, onde treinava o Giant. Então eu perturbava, né? Porque não tem jeito de você mudar a mentalidade de um país que cresceu com aquilo, né? Então o americano cresceu com o futebol americano, cresceu com o beisebol, com o basquete, e não adianta você dizer que o nosso futebol, o Soca, é mais bonito, que no Soca todo mundo pensa. Então eles falam, não, porque o Soca não faz gol, acaba 0x0. Eu falava para eles assim, olha, principalmente para o John Neymes, que é o 4-back, que é o único jogador que pensa no futebol americano, com todo respeito aos meus amigos, é o jogador do futebol americano, o único jogador que pensa é o 4-back, é o que pega a bola e joga, e o receive, que é o que sai para receber. Então ele pega a bola, ele tem que pensar, ele tem que lançar. O nosso futebol, todo mundo tem que pensar. A não ser alguns técnicos. Então o jogador, qualquer um que pega a bola, ele tem que ver o adversário, tem que driblar, tem que fazer um bom passo, então tem que pensar. Então eu dizia para ele, olha, o nosso futebol é mais inteligente. Desculpe, porque vocês tem um que pensa e o resto que dá trombada, entende? E eu tirava o sarro nele. Aí ele fala, não, então você vai ter uma chance de chutar. E eu ficava treinando lá com eles. Com aquela bola oval. Com aquela bola oval e dava certo, porque a gente tem um pouco de experiência sobre chutar. Aí o Dallas Tonedo veio e me fez uma proposta para fazer um ano com ele de experiência. Depois eu tive o Los Angeles. Também? Todos eles vieram me fazer proposta. E no final começou, sabe, a coisa começou a ser mais séria, porque eles começaram a fazer proposta em dinheiro, mais do que eu ganhava três anos de carreira no futebol. E você não aceitou, né? Não, não aceitei, porque justamente por isso eu não queria ser mais profissional. Não dá para você indicar ninguém? Eu estou chutando um bolão. Belém, vamos falar agora um pouco de política. Você fez uma declaração aí, que eu até comentei semana passada, você fez algumas declarações que foram consideradas infelizes. Uma delas dizendo que o negro devia votar negro. Eu até comentei aqui, se há um projeto, aliás, já aprovado, uma lei já aprovada no Congresso, dizendo que 20% dos participantes do Congresso devem ser mulheres, quer dizer, tem que votar em mulher 20%, por que o pessoal se espantou tanto quando um negro diz eu acho que o negro deve votar em negro, porque o negro está mais ligado nos interesses dos negros. Não achei nada de absurdo no que você disse, muito pelo contrário. Segunda coisa, você disse que uma grande parte, que havia uma parte dos políticos que eram muito ligados a uma imagem de corrupção. Tendo em vista o que aconteceu com a CPI do orçamento, me parece que não há nenhum absurdo também, e com uma porção de gente que continua aí solta, sem citar nomes, me parece que também não há nenhum absurdo nisso. Por que você acha que essa declaração teve essa resposta? Pelo fato de você ser um ministro de Estado, acharam que o ministro de Estado não deveria colocar esse tipo de questão? O que eu acho, Jô, tudo o que você tenta fazer para orientar o povo melhor, para se posicionar melhor, para o povo reivindicar melhor as suas coisas, tudo o que você tenta fazer e passar para o povo, tem políticos que não gostam, porque eles querem sempre que o povo fica alheio a tudo o que se faz. E eu, todos me conhecem, eu nunca tive preocupação e nem tive medo nenhum de falar o que eu sinto, o que o meu coração acha que tem que dizer, o que eu acho que é verdade. Já foi assim quando eu fiz o Milésimo Gol, que sempre a gente volta à mesma história. O Milésimo Gol disseram que era demagogia, que eu queria aparecer em cima das crianças, e hoje nós estamos vendo aí o que está acontecendo no Brasil. Inclusive, foi 19 de novembro de 1969, minha mãe faz aniversário no dia 20. Eu poderia oferecer à minha mãe, seria muito mais bonito oferecer à minha mãe o gol, mas foi uma coisa que veio naturalmente. E um fato bem rapidinho que eu vou contar, engraçado, por que me levou aquilo, o Santos estava em uma boa fase, ganhando de todo mundo, e vinham o pessoal de São Paulo, os torcedores do Santos, e vinham assistir os jogos do Santos, ficava lotado o campo do Santos, a Vila Bermuda ficava lotada, e muitos carros de São Paulo. Um dia eu saí mais cedo do treino, e vi uns garotos que brincavam ali com a gente, era o Carequinha, o Neguinho, era o Pedro, o Pedro do Marapé, que a gente chamava, todos os garotinhos, e eles estavam roubando o carro, o rádio de um carro, aquela época. E eu saí, eu saí por trás, pelo vestiário, eu cheguei e falei, pô, como vocês fazem isso, pô? Por que vocês estão fazendo o Carequinha? Porque o senhor falou, não, Pelé, nós só roubamos do pessoal de São Paulo, do pessoal de Santos, a gente não rouba. Eu falei, não, rapaz, não pode roubar de ninguém, que isso, rapaz? Sabe, aquela época que era uma coisa, entende, quase absurda, né? Hoje, infelizmente, pode perguntar aí, eu acho que todos já teve um parente, ou próprio, que foi roubado. E essa, a agressividade toda do Brasil. Hoje, quando eles levam o carro e deixam o rádio. Bom, então, com isso foi o voto, quando eu falei que o brasileiro, se quisesse reivindicar melhor os seus direitos, porque nós estávamos lutando pela democracia total, lembra? Nós éramos, o exército é que tomava conta, nós estávamos sob o governo militar, eu falei, vamos votar, vamos tentar votar direito, não votar em Cacareca, não votar na época em Pelé, em Garrincha, que não eram candidatos. Aí também disseram que eu falei que o brasileiro era burro, não sabia votar. Enfim, deu-se essa visita, da comissão do Zumbi, dos 300 anos do Zumbi, um grande herói brasileiro que estava esquecido, e esse movimento todo, desses 300 anos, a comissão chegou lá e me pediu algum conselho, trocamos ideias, batemos um papo, e eles perguntaram o que se deveria fazer, o que nós deveríamos fazer para melhorar, a posição social do negro. Aí eu falei, olha, o que eu acho é o seguinte, eu acho que, o Brasil tem pouca representatividade negra no Congresso, por felicidade, por respeito, por tudo que eu fiz, eu sou um dos negros que tem um cargo alto no governo, então, eu acho que eu sou um grande exemplo, então, eu acho que o negro tem que se unir, e tem que votar em negro, para nós termos mais representatividade no governo. Se fosse uma comissão de japoneses que estivesse vindo falar comigo, eu ia dizer a mesma coisa, olha, vocês se unem e botam mais japoneses para defender os seus direitos. o que é que tem errado nisso? Aí acharam que eu falei que negro deveria botar em negro. não, eu acho que o Brasil, não é pelo número de negros que nós temos no Brasil, o Brasil tem pouco representante no Congresso, muito pouco pelo número de negros que nós temos no Brasil. Tanto que ainda se diz, ah, fulano de tal um deputado negro, ou fulano, um governador negro. É, o Pelé é o único ministro negro, é o único ministro negro. Bom, então eu falo isso, Jô, porque eu não tenho medo, eu não sou político, o presidente Fernando Henrique me convidou para trabalhar, porque ele achou que dava para confiar em mim, e eu não vou deixar de lutar pelo povo. O que eu puder fazer pelo povo, pela minoria, contra o racismo, contra a violência, eu vou fazer, porque eu sou assim. Por exemplo, algum tempo atrás, os negros mesmo diziam que eu não pegava a bandeira do negro e defendia o negro, eu não preciso disso. Eu acho que os meus exemplos, nesses 35 anos de carreira, os meus exemplos já são suficientes para que se siga, não é, o que o Pelé vem fazendo. Porque onde entra o Pelé, entra o Brasil e entra o negro. Isso não tem dúvida. E eu procuro corresponder, procuro não decepcionar, procuro não denegrir nenhum meu país, nem a raça negra. Por exemplo, uma coisa que eu não falei nunca, e por coincidência aconteceu tudo isso, eu vou falar e os mais jovens aí vão saber, quando eu cheguei na Suécia, em 58 que o Brasil foi campeão, que você se lembra muito bem, você me deu os parabéns. Você tinha 16, fez 17 anos. As suequinhas, elas vinham e começavam a pegar, sabe, eu achava uma maravilha, porque toda lourinha de olhos azuis, eu queria saber, porque naquela época não tinha o turismo que tem hoje, não ia muito negro pra lá. E nessa época, não se via um negro no futebol europeu. A Suécia não punha negro, a Inglaterra não punha negro, você vê, a Europa não tinha negro. Depois da era Pelé, você vê hoje, nas televisões, quantos negros tem na Suécia, quantos negros tem na Inglaterra, quantos negros tem na Alemanha, coisa que não existia. Então eu me orgulho disso, então eu acho que esse é o exemplo, esse é o caminho, eu tô abrindo as portas pro negro. Mas eu quero saber. Agora tem políticos que não querem que as coisas melhorem, né, pro povo brasileiro. Mas eu queria saber o negócio das lourinhas lá que nasceu, você começou a falar, e para dar, eu falei que ela... O que eu falei que ela... O que eu falei que ela... Também tá interessado em saber como é que é... A dona Síria não era nem nascida, né? Pois é. Como é que foi o negócio das lourinhas lá, se deu bem lá, foi legal? Não, nessa época eu... Que não, o que é menino? Deixa você ir de novo. Ora. Eu era muito garoto, juro. Era muito garoto. Você e os ósimos traçalharam. Ó, é verdade. Não minta aqui. É verdade o que eu vou falar. É verdade o que eu vou falar. A dona Síria não era nem nascida, por isso ela pode ouvir. É verdade o que eu vou falar. Como eu tinha saído de Bauru, por coincidência, saí de Bauru, fui pro Santos, em um ano eu já tava na seleção brasileira. Foi uma coincidência. A minha família é uma família muito católica, muito religiosa. Eu te juro por Deus, todos os jogadores que estavam lá, sabiam. Onde nós nos concentrávamos, as loirinhas da Suécia daquela época, que era verão, era junho, julho, elas tomavam banho de topless, perto da concentração. A maioria dos jogadores só treinava pra aquele lado, né? Toda vez que ia fazer o cup, pra aquele lado. Eu, de medo de Deus me castigar, eu ia pro outro lado. Eu não... É isso aí, meus amigos e minhas amigas, esse foi mais uma série aqui do Baldo Luciano, matando a saudade do extinto Jô Soares 11 e meia, parte 4, revendo mais 3 entrevistas. Se você gostou desse episódio, se você quer que eu relembre mais convidados que foram no Jô Soares 11 e meia, porque foi muita gente boa, né? que revolucionou a sociedade brasileira, né? Tanto artística e tanto em aspecto brasileiro. E é isso aí, pessoal. Dá uma compartilhada aí, comenta aí embaixo aí, mostra esse vídeo aí pros seus amigos aí. E é isso aí, tá bom? Muito obrigado pelo carinho e pela sua audiência. A gente vai se falando pelas redes sociais e até o próximo episódio com mais um Baldo Luciano.